E aí 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 é e aí é rapaziada bora trampar mas e aí o Paulinho como que tá o bichinho tá chave tio tirei o adesivinho aqui ó pra quem não lembra aí tava com adesiva aqui da tampana aqui pra não riscar esse símbolo tirei ficou muito mais top mano eu tô com o maior cuidado com esse volante aqui rapaziada do céu e vamos ligar o Paulinho mano também não trampar mas o vídeo é um pesado na área espero que vocês curtam pra caramba da partidinha aqui baixar os vidros aqui que tá calor pra caramba cê é louco não dá não né bora pra mais um dia de trampo a gente tá indo trampar vem vamos deixando já os likes aí rapaziada vamos estralando no like começando o vídeo vamos deixando muito like vamos bater uma meta de 350 likes pra fortalecer nossa caminhada vamos se inscrever ativando o sininho compartilhando pra geral demorou rapaziada e rapaziada eu já vou tá falando pra vocês se eu compraria um Polo 2019 TSI mano eu acho que muitos aí já deve ter visto algum Polo 2019 TSI na rua e cês sabem que o carro é top demais eu curto pra caramba eu já andei pra falar a verdade pra vocês eu já andei no Virtus 2019 2019 um carro monstro demais e por dentro rapaziada ele é a mesma coisa do Polo TSI 2019 é o mesmo padrão do interior só muda a parte exterior do carro que o Polo 2019 TSI ele é hatch e o Virtus ele já tem a o modelo sedã que é muito top também e eu compraria sim velho eu compraria sim um Polo TSI 2019 é um carro lindo demais eu acho ele muito lindo rapaziada do céu por dentro daquele carro é show pra quem nunca andou num carro desse aí saber saber como que é eu andei no Virtus mas o Virtus é a mesma coisa do padrão do Polo e é top demais mano eu curto Polo demais sim velho eu compraria um Polo 2019 TSI se tivesse dinheiro né velho porque é caro pra caramba eu acho que tá saindo na base de uns cinquenta e poucos mil aí mas o carro é bala demais quem tiver condições de tá comprando pode comprar que o carro é excelente o carro é muito confortável o carro traz uma visão muito top e eu super recomendo vocês o Virtus também é uma nave uma navona velho eu recomendo os dois carros aí pra vocês se vocês quiserem que eu traga outros carros aí se deixa no comentário se eu compraria ou não se vocês quiserem ver mais vídeo assim eu já andei em vários carros assim eu tenho uma base de como é eu nunca tinha andado num Virtus na minha vida foi a primeira vez que meu primo acabou de comprar me chamou pra dar uma volta eu nunca dirigi pra dirigir assim pegar no volante eu não dirigi simplesmente eu tava do lado no carona e vi que o carro realmente anda demais rapaziada o carro é excelente aquele Polo TSI 2018 2019 é muito top aquele carro principalmente a roda que vem nele a roda que vem nele é meu sonho de pôr no meu Polo 2008 cara eu não sei o nome daquela roda é uma roda muito top demais e ela tá saindo na base de 1900 1990 as roda fora os pneus aí que vai dar mais uns 1300 de pneu é eu vou realizar esse sonho ainda rapaziada eu vou realizar eu tô sonhando correndo atrás então se você sonha e corre atrás você conquista então eu tenho fé nisso que eu vou conseguir tô correndo atrás já conquistei várias coisas aí mostrei no canal há muito tempo que eu venho sonhando com algumas coisas falava pra vocês que eu ia ralar pra conseguir conquistar e hoje eu tô aqui ó conquistei conquistei quase todos todas as coisas que eu sempre quis no Polo consegui conquistar primeiramente quando eu peguei o Polo foi um sonho consegui realizar depois foi o escapamento sonhei sonhei vários meses consegui colocar do meu jeito do meu sonho do jeito que eu sonhei carrinho aqui velho tem uma arrancada boa vou falar pra vocês o Polinho aqui que eu tô mano anda demais anda demais e logo logo eu vou estar trazendo um filtrão esportivo pra ele o bichão vai virar uma bala vai virar uma bala não vejo a hora de colocar um filtrinho eu não sei se o filtro consome mais combustível ou não se vocês tiverem uma ideia aí se se consome mais combustível se não vocês deixam nos comentários aí que eu vou estar vendo o comentário de vocês eu vou tentar nossa vou tentar estar trazendo vídeos falando sobre isso eu acho que vai vai ser top o Polo TSI ele é muito top pelo espaço que ele tem também o carro ele tem um interior lá de dentro muito espaçoso muito traz um conforto mano traz um conforto muito top pra você o Virtus também o Virtus também é uma nave velho é uma nave só que é caro pra caramba hein tá saindo aí na base de quanto? uns 60? 70 mil? por aí chama fiote chama fiote ai carai chama fiote o Polinho aqui anda demais tio anda demais rapaziada de verdade quando eu falo pra vocês que o bagulho anda que o bagulho tá com barulho violento eu não tô falando mentira o poleira ele tá falta pouco pra ele ser direto mas o barulho rapaziada o barulho dele é muito alto é muito alto de verdade é só você estando pessoalmente pra estar comigo pra saber dia a dia como que é o barulho desse carro o barulho velho ele estronda estronda assusta e o da hora também que nas trocas de marcha a hora que você vai trocar de marcha ele estoura velho ele dá uns pipocão que nem se acelera troca de marcha tem hora velho que ele dá uns estouro incrível velho incrível não é toda vez que ele estoura mas tem vezes que ele estoura sim tem vezes que ele não sei se é por causa do combustível também dependendo do combustível ele estoura mais a aditivada ele fica com mais pressão e ele dá bastante pipoco mesmo eu sinto aqui no carro que a potência muda no álcool a potência muda na gasolina a potência muda na aditivada também olha o barulhão aqui do barulho olha o barulho olha o barulho olha o barulho olha o barulho chama a fiote chama a fiote chama a fiote isso é louco mas é feliz desse jeito mesmo rapaziada mas aí voltando no assunto do Polo TSI 2019 sim eu compraria um carro top demais é um carro que me chama atenção é um carro que eu curto se um dia eu tiver dinheiro mesmo para estar comprando eu compraria sim velho compraria demais o Golf GTI também é uma coisa velho que eu vou falar para vocês se vocês quiserem que eu traga falando sobre o Golf GTI se eu compraria se será meu próximo carro tal vocês deixam nos comentários se vocês quiserem saber também qual será meu próximo carro depois do Polo vocês deixam nos comentários aí que eu vou estar tentando trazer uns vídeos top para vocês rapaziada vamos estralando no like vamos bater uma meta de 350 likes nesse vídeo para fortalecer e estamos aí velho na luta eu estou demorando um pouquinho para postar vídeo estou demorando em torno de um dia e pouco para postar o próximo vídeo porque está correria demais e a gente está ralando para caramba e eu estou cansado chego cansado em casa meio complicado mas a gente vai tentar postar mais vídeos aí galera demorou? tamo junto é nóis obrigado por tudo agradeço a todos de coração tamo junto é nóis e fui mei tchau tchau tchau